5, 4, 3, 2, 1, com vocês, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mano Walter. Onde deve ser o jantar Ele recuo em você Bona selva Bona selva Bona selva Bona selva Música Pode aparecer papai NN gravações NN gravações Gravando tudo ao vivo Música 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 Ela Música E aí Ela me fez Pra morar num condomínio fechado Música Música Falou que a mutina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Deixa de ser filhão, eu me volto, eu me au-au-au Não deixa não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Deixar de ser banqueiro, eu me volto, eu me volto Não deixa não Largar o meu chapéu pra usar gel Não deixa não Não tem amor de mal, isso não Puxa, Marcelinho Falou que a mutina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Júnior 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 Larga o meu chapéu pra usar de não deixe o céu Não deixe não Deixa de ser vaqueiro, ouve vovó e ouve modão Não deixe não Larga o meu chapéu pra usar de não deixe o céu Não deixe não Não tem amor de mal, isso não Ela me fez Todo mundo com a mãozinha pra cá que eu quero ver Até o final pra ficar bonito, todo mundo com a mão pra cá Agora joga pra lá e pra cá e canta Deixa de ser vaqueiro, ouve vovó e ouve modão Larga o meu chapéu pra usar de não deixe o céu Não tem amor de mal, isso não Não tem amor de mal, isso não tem amor de mal, isso não tem amor de mal Não tem amor de mal, isso 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 não tem amor de mal, Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farinha Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farinha Ela não resistiu ao som grave de um paredão A luzinha, mas não me enganou E dança até o chão E dança até o chão E dança como vai na mão Ela não resistiu ao som grave de um paredão A luzinha, mas não me enganou E dança até o chão Eu não perdo de um dia, quero ver Voltei pra cima Viva mais, viva demais, menina Viva mais, viva demais, menina Viva mais Viva mais, viva demais Viva mais, viva demais, viva demais E a galera fazendo o sinal, sinal Viva mais, imagina que a menina tem a mão Viva mais, imagina que a menina tem a mão Viva mais, viva demais, viva demais Tá parecendo a paz Ela só quer, só pensar em beijar Ela só quer, só pensar em beijar E ela quer parriar, trem E de aprender de mocha a vida livremente Ela só quer, só pensar em beijar Ela só quer, só pensar em beijar Ela quer parriar, trem E de aprender de mocha a vida livremente Ela não quer, só pensar em beijar E ela não quer, só pensar em beijar E ela não quer, só pensar em beijar E ela só 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 quer, só pensar em beijar Viva mais, viva mais 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 Viva mais